Olha a solução chegando para o entupimento de colunas em prédios, residências, indústria, comércio. É a desentupidora Hidrocenter. Com jato de água, resolve o problemão que você restaurante pode ter. Aquele problema de colunas é a população do restaurante, o condomínio com problema de coluna, a pia da cozinha, aquele ralo com areia. Ligue para a desentupidora Hidrocenter. Desentupimos com jato de água. 2202155. E a promoção? Até 50% de desconto e até 3 pagamentos. É Hidrocenter. E olha que quarto organizado. Você acredita que com os módulos da Evolukit você monta um quarto? Gente, olha que beleza. Guarda-roupa, cômoda, prateleira, a cama dá para montar, os banquinhos lindos, estante para colocar os brinquedos, baú, tudinho você monta aqui na Evolukit. Eu estava conversando com o Edmar, você vende, a pessoa leva e aí você vai instalar depois de um tempo? E a montagem é gratuita. Gratuita para montar? Então, há mais ou menos uns 2, 3 dias, aí você vai até o local, manda uma pessoa até o local para montar para você. Olha que legal, monta e fica assim, você leva numa caixa fechadinha, olha da montagem, olha só que beleza. Aqui é a cozinha, se você quiser fazer também, eles vão fazer. Tem um outro ambiente aqui que está muito bonito, essa sala de jantar. E tem um precinho muito bom a Evolukit. Quer ver? Vamos começar aqui com o armário para micro-ondas. Aqui você põe o micro-ondas, aqui você tem espaço para colocar, enfim, o que você quiser. Esse armário está saindo quanto? 4 parcelas? 4 de 14,84. 4 de 14,84, está bom, né? Vem para cá que tem mais. Vamos mostrar essa estante. Aqui, a estante para livros, também na promoção, saindo quanto? 4 de 14,84. Também 4 parcelas de R$ 14,84. E a mesa conjugada aí para o quarto das crianças, aí 4 parcelas de? R$ 16,99. Precinho bom do Evolukit. De segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 17h. O endereço de vocês, ele vai... Rua Dona Germônia Bouchard, 534 e o telefone 38714900. Tem no Itaim também na rua Santa Justina, 514, tem também no Tatuapé, na rua Antônio Camargo, 81. E outro telefone para você, 6191 2610 e 38714900. Evolukit, vem!